Olá amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Felipe Fagin, sou candidato a vereador pelo PTN, tenho 35 anos, sou formado em Educação Física pela Unimep, trabalho na área de esportes desde os meus 19 anos, vivencio esportes desde criança, meu pai é educador físico, ex-atleta do 15, então tenho esporte na veia desde o moleque. Com isso me formei educador físico, comecei a trabalhar na área de musculação, sou empresário, tenho uma academia e esse desejo de me candidatar a vereador, quem me conhece sabe que eu já falo de política, sou crítico em relação a muitas coisas desde criança. E aí, com todas as pessoas que conviveram comigo, sabe o quanto eu tinha a vontade, além de criticar, eu também tinha a vontade de querer fazer alguma coisa pela situação. E durante muitos anos eu venho falando que eu sempre tive essa vontade de me candidatar a vereador, não pelo fato de ser vereador, ah, sou vereador, não, não é isso, é pelo fato de querer fazer algo em prol dos meus pensamentos e de todo mundo que eu conheço, também pensam iguais. E aí veio essa vontade, em 2012 eu quase fui, mas não deu certo, aí esse ano eu parti do PTN e me convidou. E é um partido, eu aceitei porque é um partido diferente, é um partido que me deu total liberdade de eu me expressar aqui, por isso que eu entrei nesse partido e estou me candidatando, porque se fosse o contrário eu nem iria para seguir as regras do jogo como a gente vê hoje, né? Então eles me deram total liberdade de eu me expressar e falar o que eu penso. Por isso que eu resolvi me candidatar. E diante disso, eu vou estar expondo as minhas opiniões, os meus desejos, o que eu penso, o que eu não penso, através de vídeos como esse. Eu não tenho ninguém que vai estar fazendo algum tipo de gravação de vídeo, alguma empresa por trás para deixar uma imagem bonitinha e tal, gravar em paisagens, pontos turísticos na cidade, não vai acontecer isso. O meu vídeo está sendo feito por mim mesmo aqui, na minha academia, e eu vou estar colocando todas as minhas ideias através desse canal. Eu vou usar o Facebook, porque é a rede de amigos hoje que todo mundo utiliza. São informações que eu vou estar passando sobre o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. De uma maneira gratuita, porque a gente sabe que no meio político é esse negócio de ah, eu te ajudo aqui, pega ali, põe aqui, a gente sabe como funciona, né? Então eu preferi agir dessa maneira, fazer esse tipo de publicidade, mostrar as minhas ideias da maneira mais simples possível, sem mimimi, sem frescura, e tentar mostrar o quanto eu tenho vontade de querer fazer algo, o quanto as minhas ideias, eu particularmente, acho boas, né? Também não acho que eu não precise de ninguém, porque eu acho que a minha proposta, que eu resolvi entrar pré-candidato e agora candidato a treinador, foi porque eu realmente tenho vontade. E eu acho que muitas coisas são fáceis de fazer, mas não tem interesse das pessoas que estão lá em fazer. Hoje, criticar é muito fácil. Então, eu vou estar expondo certinho o que eu penso, o que eu não penso. Eu não sou salvador da pátria, tem muitos outros bons candidatos que têm o mesmo ideal, o mesmo pensamento que eu. A única coisa é que eu resolvi entrar para tentar ser vereador de Piracicaba, é por um motivo. É tentar mostrar e tentar mudar as coisas que existem aí. Porque, na minha opinião, dinheiro não falta. O que falta é boa vontade de colocar o dinheiro no lugar certo. E menos dinheiro no bolso da galera. Né? Que a gente está vendo no Brasil. É uma piada, né? Mas, em relação a isso. Então, eu vou estar gravando, vou estar mostrando o que eu penso, o que eu não penso, em relação a tudo, através dos vídeos, tá? Vou estar compartilhando no Facebook, o canal do YouTube que depois vai estar anotado aqui embaixo. A minha rede social também vai estar aqui embaixo. O número, principalmente o meu número, que é dezenove oitocentos, tá? E, para encerrar, gente, eu não estou fazendo esses vídeos para pedir voto a vocês. Calma, vou explicar. Não é para pedir. O que eu quero é que vocês deem o seu tempo. O seu tempo de você ouvir o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a propor. Então, eu não estou aqui para falar, vota em mim, vota em mim. Não, não é isso. O que eu quero pedir é o seu tempo. Um dia, a hora, você está tranquilo na sua casa. Hoje, todo mundo está com o celularzinho, smartphone e tal. Ouçam as minhas ideias. Ouçam. E, com isso, definam e tirem suas próprias conclusões. Porque, como eu falei, não sou o único bom candidato que tem aí, honestamente. Tem outros bons que querem, tanto quanto eu, tá? Mas, é uma campanha. Então, eu vou estar mostrando para vocês. Então, o que eu peço. O tempo de vocês. Só isso. Se ao final de todos os vídeos, mostrar o que eu penso, os projetos que eu tenho, que eu vou também explanar tudo, que são ótimas ideias. Mas, depois de tudo isso, se vocês acharem que eu mereço a confiança e o voto de vocês, aí sim, vocês votam no R$19.800. Do contrário, ache outro candidato que vocês tenham confiança que vão te representar com decência, com honestidade. Porque, agora, essa época aqui é linda. Agora, essa época, costumo dizer que aparece um monte de zé legal. Um monte de zé legal. É o cara que já está ali, com o marqueteiro na orelha, com o amigo, faz isso, faz aquilo, põe isso, põe aquilo. Frequenta tal lugar. Então, agora, aparece uma galera, cheia de cointenção, cheia de sorriso no rosto. Dizendo e desdizendo que vai fazer milagre. Então, é aquela pessoa que, como eu costumo brincar, que começa a olhar a criançinha na rua. Ô, querido! Aquela negócio que todo mundo, nós sabemos. A gente já sabe, até inclusive, que está rolando uma porrada de vídeo aí, muito bacana, dizendo de como os candidatos mudam nessa época. Como eles começam a abraçar a criancinha, salvar cachorro na rua. Começa a ser uma maravilha. Gente, se todo mundo fosse como os candidatos que aparecem por aí, o mundo seria lindo. Não teria nenhum problema no mundo. Só que todo mundo tem seu senso crítico. Todo mundo sabe quem é quem. Não é porque apareceu fazendo uma benfeitoria, como dizia, né? É que é honesto, trabalhador, educado, família, cumpridor de obrigações. Gente, não é qualidade. Isso é obrigação de todo ser humano. É obrigação. Mas, hoje, no mundo, do jeito que está, virou qualidade. Então, isso aí não é qualidade. É obrigação. Todo mundo tem que ser isso. Não tem conversa que há. Então, diante de tudo isso que a gente está vendo na política brasileira, gente, Por favor, valorizem o seu voto. Prestem atenção em quem vocês vão votar. Não votem nas pessoas, inclusive em mim. Não votem em mim apenas porque me conhecem. Porque eu sou amigo de fulano, ciclano, beltrano. Legal, isso é bacana. Mas não votem em mim por causa disso. Até os meus amigos. Votem em mim depois de ouvir as coisas que eu tenho a dizer, os meus pensamentos, os meus projetos. E se mesmo assim, depois que vocês ouvirem tudo isso, acharem que eu não sou um bom candidato, acharem que eu não estou preparado para um cargo de delegador, não votem em mim. Votem em alguém que vocês achem que estão mais, que está mesmo mais preparado que eu. Voto é coisa séria. Voto não pode ser porque fulano, ah, porque o cara é do bairro. Ah, porque o cara é meu amigo, fulano. Isso não existe, gente. Por isso que as coisas estão assim hoje. Porque o camarada vai lá no dia da eleição, não sabe quem é quem, cava um santinho na boca, ah, esse mesmo. Aí, olha o que deu. Então, tenham o maior senso crítico possível nessas eleições. Pesquisem, vejam quem é quem, vejam o passado dessa pessoa, que se entrou na política só para conseguir voto no país, sabe? Tudo isso, analisem. Não desperdicem o seu voto, porque a gente já viu onde foi parar isso aí. Então, eu peço, por favor, eu não quero o voto de vocês, eu quero o tempo de vocês, que vocês analisem por si só o que eu penso e as minhas ideias. Depois disso, se vocês mesmo assim acreditarem em mim, aí sim eu vou ficar feliz demais com a sua confiança. E isso vale para mim e para todos. Gente, a gente está numa oportunidade de mudar as coisas. A gente está vivendo uma oportunidade única. Eu tenho certeza hoje que com as mídias sociais, com as redes sociais, hoje todo mundo tem acesso à informação. Bota lá o nome da pessoa, caça o que essa pessoa já fez. Muita gente, eu tenho uma opinião assim, como disse, o partido me deixou à vontade para falar o que eu penso e fazer uma campanha do jeito que eu acho que tem que ser. Então, eu vejo tantas pessoas envolvidas em política e tal, aquele negócio todo, eu acho legal, cara. Mas um político, gente, tem que ser gestor, gestor. Não é um cara legal, o cara tem que ser um cara que tem que saber gestão. O cara vai tomar conta de uma burrada de coisa lá na Câmara, avaliar projetos. Como que pode? Então, eu acho que tem que ser traçado o voto de vocês analisando quem é essa pessoa. Então, eu acho que tem que ser traçado o voto de vocês. Então, eu acho que tem que ser traçado o voto de vocês. Então, eu acho que tem que ser traçado o voto de vocês. Obrigado.